O momento é de dor, mas não tenha raiva, não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor O momento é de dor, mas não tenha rancor Música 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 Música